Urso FM, os melhores sucessos que você encontra aqui no Urso FM. Ursinho! Você pode estar participando do site www.urso.br O melhor site de São Paulo e do Brasil. Você acessa o site, é simples, é fácil. Você lá vê um monte de ursinho. A hora que você vê um ursão branco, é a Kelly. Então, acesse o site www.ursopom.br Não faz careça. É a do que eu vou fazer. Não, que eu vou fazer. Ó, o que eu vou fazer. Oi Kelly, tudo bom pra você, Kelly? Oi, 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 oi. Não faz careça. Oi Kelly, eu amo só pra você. Você é a paixão da minha vida. Você não pode deixar ele... Só pra cima. Eu sou o DJ Boca. Eu sou o DJ Boca. Oi, boa noite para vocês. Tudo bem? Estou aqui para dizer que eu sou o DJ Boca. Eu adoro dar som. Adoro dar som dos cabalhotas. No espaço aquário. Porque eu amo a Elaine. Eu amo o Marcos. Eu amo a Maí. Com a pessoalinha. Com a Danilo. Mas quem eu amo mesmo é a Kelly. Eu amo a man. E aí E aí Tchau!